Oi gente, meu nome é Katelyn e eu tô aqui pra falar sobre o nono episódio da terceira temporada de Ted Laço. A gente segue comentando episódio por episódio aqui no canal e se você chegou agora, todos os links vão estar aqui nos cards e também na descrição. A essa altura a gente já descobriu que Ted Laço gosta de brincar com os seus temas abordados, intercalando os episódios pra contar o resto de cada história. Então a gente sempre tem alguns arcos que vão sendo desenvolvidos e geralmente aquilo que foi falado no episódio passado não acontece no episódio seguinte, mas sim no outro. Então assim, a gente vai tratando por partes aí, né, algumas coisas a gente vê meio como um segundo plano e outros arcos são tratados aí de forma principal no episódio. Então como eu sempre faço, eu vou trazer três arcos aqui que foram os principais do episódio, posso comentar um pouquinho sobre as outras coisas que aconteceram. Mas é as principais informações aí que a gente pode reter desse episódio, o que que isso significa pro restante da série, né, e o que que a gente deve ver a seguir agora que a gente está oficialmente, né, na reta final da temporada, né, que vai contar com 12 episódios. E esse é o número 9, então as coisas precisam começar a encaminhar ali para um final. No episódio anterior a gente viu que o Ted tava numa situação bem complicada com a ex-esposa dele, né, porque ela ficou aquele negócio dela poder se casar com o atual namorado e tal. E o episódio termina com um gancho de uma possibilidade da Michelle, né, da esposa do Ted e o namorado de Jacob, eles terem meio que terminado, terem um problema ali. E essa esperança do Ted ter uma segunda chance, mas isso não acontece, nada disso acontece nesse episódio, então é mais uma coisa que a gente precisa aguardar para saber mais o que que vai acontecer, se isso vai reverberar em alguma coisa aí da jornada do Ted ainda nessa temporada. Mas a gente viu que o Ted teve que participar de uma reunião de escola aí virtualmente, né, por causa do Henry. E isso dá entrada a um arco bem interessante, que é o do Roy. Como o Ted teve que se ausentar para participar dessa reunião virtual, o Roy foi incumbido pela Rebecca de participar da coletiva de imprensa, né, que são feitas regularmente aí durante a temporada de jogos. Mas o Roy falta na coletiva, não fala nada, e a gente sabe que o Roy, desde o começo da série, ele tem essa personalidade, né, então ele faz o que ele quer, ele não dá satisfação para ninguém. E eu achei muito interessante, porque a Rebecca fica muito brava com esse comportamento dele, que já é algo comum, a gente já está vendo há muito tempo. Chama ele na sua sala, fala com ele, e ela fala algo muito interessante, que ela diz para ele até quando você vai fugir de tudo que deixar de ser fácil. E eu achei isso interessante, porque no começo dessa temporada, o Roy termina com a Kili, sem mais nem menos, foi um término muito estranho, e que até então não tinha sido abordado essa temática do porquê que eles terminaram. A Kili, visivelmente, não queria terminar com ele, mas ele termina com ela, sendo que ela estava apaixonada por ele, e ele por ela estava tudo quase perfeito, mas do nada ele termina com o desculpinho esfarrapado, ela fica sem entender. E nesse momento que a Rebecca confronta ele, deixa claro para a gente, né, para todo mundo ali, que o Roy está sim fugindo de grandes coisas na vida, né, como se ele acreditasse que ele não merecesse tais coisas. Então, esse é um arco muito importante, porque pode significar uma mudança aí do Roy de agora para os próximos episódios. E aí, ao final do episódio, a gente vê o Roy tendo uma conversa séria com o Isaac, que mostra como ele entendeu e tenta agir de forma mais madura. Inclusive, o Isaac fala, né, tipo, ah, não quero você gritando comigo. Ele, não, eu não vou gritar. E ele conversa e tudo mais. E esse ponto é muito importante, porque mostra como o Roy está enxergando a vida de uma forma diferente a partir daquela conversa com a Rebecca. E no final, né, mais para o final do episódio, a gente vê que o Roy participa sim de uma coletiva de imprensa, como quem quer se redimir por ter perdido aquela outra coletiva. E era uma coletiva muito polêmica, né, para falar sobre o que o Isaac fez. A gente já vai falar sobre esse outro tópico. E o Roy, ele encara de forma muito madura, ele consegue controlar a coletiva de imprensa, ele consegue falar bem, ele consegue se posicionar de uma forma não polêmica, né, de uma forma bem ok. E é como o próprio Higgins já tinha falado, né, o Roy é bom em coletivas, mas ele se deixa levar por esse jeito dele de ficar encarando tudo de forma brava e também achar que ele não merece certas coisas na vida. Então, nesse episódio, a gente teve um arco completo aí, né, de transformação do Roy. a partir da conversa da Rebeca. Então, eu achei que foi realmente muito importante. Outro arco muito importante trazido nesse episódio é o do Nate. A gente já tem acompanhado um pouquinho do Nate ao longo dos últimos episódios. Então, ele tá lá, né, no West Ham como treinador prestígio, trabalhando pro Rupert. E ele... existe uma certa felicidade nele, porque é óbvio, né, quem que não ficaria feliz num emprego que você sempre quis, tendo muito sucesso, as pessoas ficando felizes, te parabenizando e tudo mais. Ele tem uma posição de destaque e o trabalho dele tem tido resultado. Ele é um bom treinador, caso contrário, ele não teria um time que está indo tão bem no campeonato. Mas a gente percebe que o Nate sente falta, sente falta daquela calorosidade que existia no Richmond, ou tão simplesmente de ter um amigo. E agora a gente sabe que ele e a Jade estão sérios, né, estão namorando sérios. E uma coisa importante nesse episódio foi que o Rupert conheceu a Jade e foi um encontro até um pouco esquisito, porque ele fica fazendo umas perguntas pra ela e eu já imaginei que ele ia querer, sabe, ficar com ela nas costas do Nate, enfim. Mas pior que isso, ele convida o Nate pra uma noite só dos homens, o Nate acha que ele vai ter um papo sério com o chefe, que talvez vá parabenizá-lo ele, ou dar algumas dicas, ou até dá uma bronca, né, vai que ele fez alguma coisa errada, mas pelo contrário, surpreendendo o Nate de forma negativa, o Rupert leva ele pra uma casa noturna pra ficar com outras mulheres, né, que ele contratou. E isso deixa o Nate muito abalado, porque vai totalmente contra os seus valores, os seus princípios, as coisas em que ele acredita, e pior, né, no mesmo dia, o Rupert tinha conhecido a namorada do Nate. E ele fazer isso mostra que a família não tem nenhum respeito, nem pela própria Jade, nem pela relação do Nate, nem pelo Nate em si, né, e como ele não respeita mulher nenhuma, né, que é o que a gente já conhece do Rupert. Ele é assim, né, ele tem sido assim, tem agido dessa forma, desde quando ele era casado com a Rebecca, e mesmo agora com a nova esposa dele, a gente já percebeu também que ele não é nada fiel e tudo mais. Ele leva o Nate pra essa, mas eu achei muito legal, porque o Nate, na hora que ele percebe o que tá acontecendo, ele se posiciona, vai embora, e eu acho que esse ponto é um fator decisivo pra o Nate, talvez, deixar o West Ham. Porque o Rupert é dono do time, então não tem o que o Nate possa fazer pra continuar no West Ham e ter as coisas acontecendo de uma forma diferente, né, não existe essa possibilidade. Então, provavelmente, esse é o ponto que faz o Nate sair do time, talvez voltar pro Richmond, ou simplesmente sair do West Ham ali pra procurar um outro emprego, porque eu não acho que o Nate precise voltar a trabalhar com o Ted. Eu nem sei se eu gostaria muito de ver isso, eu acho que a equipe atual tá bem legal, apesar que o Ted, com certeza, aceitaria ele de braços abertos. Mas eu acho que o Nate precisa sair desse ambiente tóxico, porque tá muito complicado, o Rupert, ele é um babaca, e as coisas não estão muito boas ali na relação entre ele e o Nate, porque ele fica a todo momento tentando levar o Nate pra algo que ele não concorda. E, por fim, vamos falar sobre o arco que recebeu o maior destaque nesse episódio, que é o arco do Colin e do Isaac. A gente já tinha visto nos episódios anteriores que o Isaac acabou descobrindo que o Colin é gay, né, a partir daquele problema das fotos vazadas, isso foi no episódio passado, se não me engano, e agora o Isaac tá tratando o Colin de uma forma super estranha, ele nem quer falar com ele, né, e o Colin sente falta disso, mostra que eles realmente tinham uma relação de amizade, e o Colin tá tentando conversar com ele, ele vai atrás e tal, e o Isaac vira a cara, não fala com ele, não quer nem encostar na mão dele na hora que eles fazem aquela contagem 1, 2, 3, o ritmo antes de começar o jogo. Então, fica realmente uma coisa bem tensa entre eles, e eles vão para um jogo que eles começam a perder justamente por essa falta de conexão, né, por essa falta de ligação entre os jogadores, porque o Isaac tá evitando o Colin a todo custo, o Colin, de certa forma, evita o Isaac, porque sabe que ele não tá muito feliz com ele, e aí o time não consegue se conectar, não consegue trabalhar em equipe, e isso é algo que o Ted, ele vai trabalhando desde quando ele chega no primeiro episódio, o Ted acredita que pro time ir bem, né, ir bem é apenas uma consequência de um time que trabalha em equipe, de um time totalmente conectado, um time que se relaciona bem, né, que joga de forma conjunta, e que não tá ali só trabalhando, só cumprindo seu emprego, sua tarefa diária, então o Ted vem trabalhando nessa conexão pessoal, e nesse momento, eles estão muito ruins em conexão pessoal, eles estão totalmente se afastando, e isso dá problema no primeiro tempo do jogo, porque eles acabam perdendo um gol, acabam levando um gol e perdendo a oportunidade de fazer outros gols, terminando aí o primeiro tempo com 1x0 pro outro time. E pra piorar, o Isaac acaba expulso por agredir um dos torcedores, ele realmente fica super surtado, porque tinha um torcedor babaca ali fazendo vários comentários ofensivos, e ele faz um comentário relacionado com homossexualidade, então ele fica muito pistola, e o Isaac acaba sendo aí tirado, né, expulso do jogo, e isso faz com que eles conversem no vestiário, todo mundo ali tem uma conversa séria no vestiário, sem o Isaac, né, porque ele tava super surtado, o Roy vai conversar com ele, que é o que eu comentei antes com vocês, né, que o Roy assume esse papel de maturidade, conversa com o Isaac, consegue se resolver com ele, mas enquanto isso, o Colin usa essa oportunidade pra se assumir pra todo o time, e é um momento muito bonitinho, porque o Ted faz, o Ted como sempre, né, salva nos seus discursos, e ele faz um discurso sobre se importar, sobre lidar com o que ele pensa, com o que ele sente, com a forma como ele vive, né, com o estilo de vida dele, e isso é muito bacana, porque o Ted, mais uma vez, ele aproveita um problema, né, uma questão ali que surgiu que poderia gerar muita desunião pra gerar mais união ainda, esse é o verdadeiro potencial, né, o verdadeiro dom do Ted, ele sempre consegue converter essas coisas pra deixar o time ainda mais unido, e ele tem essa vitória mais uma vez aqui, que leva a uma vitória no jogo de verdade, mesmo com um jogador a menos, então isso é muito bacana. E pra fechar o episódio, a gente tem uma cena ali do Isaac indo até a casa do Colin pra conversar, pra pedir desculpas, e tudo mais, eles se acertam, eles até ficam, né, trocando umas piadas, o Isaac faz umas perguntas sobre como que é, né, pro Colin ser gay e tá no meio de vários homens ali do time direto, tomando banho todo mundo ali, e aí é super engraçado esse momento deles conversando, e a gente tem um episódio fechado ali, né, termina nesse momento dos dois conversando, jogando videogame, e continuando amigos, né, e isso mostra como eles são realmente grandes amigos, e que essa questão, esse detalhe que foi acrescentado agora na amizade deles, não vai mudar nada, não de forma negativa, pelo contrário, vai conectá-los ainda mais. E por fim, esse foi um episódio que trouxe temáticas bastante importantes, eu acredito que o arco do Colin se encerra aqui pra temporada, então a gente vê que ele está bem, ele está bem com o time, se assumiu pro time, o time aceitou ele de braços abertos, então eu acredito que esse tópico do Colin a gente não vai ver mais, a não ser como algo em segundo plano, como alguma piadinha, alguma conversa ali, sabe, de corredor, mas nada que venha a ser tratado de forma tão profunda. A gente tem vários arcos ainda que precisam ser tratados e provavelmente serão, como por exemplo o arco da Kili, né, a Jack está dando um gelo na Kili há um tempão, a Kili está super preocupada, mandou um monte de mensagem, o que não me deixa feliz, sinceramente, porque eu acho que a Jack foi muito babaca com a Kili, eu não gostei da forma como a Jack queria controlar a relação com a Kili, e isso não fazia bem para ela, mas por algum motivo a Jack está saindo por cima agora, porque ela está gelando a Kili e falou que vai ficar uns meses fora, enfim, eu espero que seja o término, porque eu não gostaria mais de ver a Kili com a Jack, eu acho que não acrescenta muito, então, né, mas provavelmente é um tema que ainda vai voltar. Nós temos a relação da Kili também com o Jamie, da Kili com o Roy, no mínimo, um pedido de desculpas do Roy deveria vir e provavelmente virá, então, esse é um arco também interessante. temos o arco da Rebeca, né, gente, a Rebeca tem muita coisa ainda que precisa acontecer com ela, temos aquele cara da Holanda que nós não sabemos se vai voltar ainda, mas eu gostaria que voltasse porque eu amei esse casal, eu acho que poderia vir muitas coisas legais daí, né, se a série quiser realmente explorar. Bom, nós temos outras coisas também que podem acontecer, como, por exemplo, na vida do Ted, na vida do Trent, eu quero muito ver o livro final que o Trent está escrevendo sobre o Richmond. Bom, é isso, gente, a gente tem muitos temas que podem vir ainda nos episódios que faltam, né, nos episódios que virão e nós estaremos aqui toda quarta-feira trazendo pra vocês aí a minha análise, o que eu achei do episódio, o que pode acontecer, mas, além disso, eu quero muito saber o que você achou do episódio, o que você espera que vai acontecer, se você já tem alguma teoria pra esse final de temporada, né, o que você acha que vai rolar daqui pra frente, né, a sua crítica, a sua resenha sobre esse episódio, deixa aí nos comentários porque eu adoro interagir com vocês sobre isso, eu leio todos os comentários, respondo os comentários, gosto de ouvir o ponto de vista de vocês, mesmo que seja diferente, que não tenha nada a ver com o que eu falei, deixa aí também, é bom pra gente refletir e trocar as ideias, às vezes eu posso não ter enxergado o potencial de algum detalhe que você enxergou, então comenta aí que eu vou adorar trocar essa ideia com você. Mas por hoje é só, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, se gostou, deixe seu like porque apoia muito o meu trabalho, pra mim faz muita diferença e também se inscreva no canal se você quiser receber mais conteúdos assim como esse que eu estou sempre postando aqui vários vídeos por semana que você pode gostar. Então é isso gente, muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti